Eu gostei muito dessa árvore aqui da Blanca e ela custa R$ 79,99. R$ 79,99. Eu gostei muito dessa árvore aqui da Blanca e a Blanca custa R$ 29,99. Ela é bem grande. Temos também as laser lights. E tem também esse aqui. Pintado a mão. A manjedoura, né? Tem 13 peças. Outro com 13 peças. E esse aqui. E esse aqui. Bem bonito, né? Hum... Vou dar um presente Aqui tem selos Eles cantam muito maneiras de selo Aqui tem tudo mais para decorar Aqui tem os modelos de lápis Aqui tem os modelos de lápis Os lápis para decorar Aqui tem também O papelzinho de um peixe Esse aqui também Com cristais Para ornamentar a peleada Cristais Hateróbicos Tijeras Aqui tem esses blocos Cobertinhos com pelinho Olha Que coisinha de criança Olha que bonitinho Ai adorei esse aqui De unicórnio Não é legal? É isso Tem coisa do Halloween A menina Já está aqui na sala O piscote E esse papel de presente É isso Por conta da gente que está atendendo Olha Aqui Algumas coisas que o Jorge já comprou A gente falou dela Que é um refrigerante de gengibre Que é um que eu estou podendo tomar No momento Que eu estava tomando no hospital Então eu estou tomando Coca-Cola Aqui tem também Macarrão orgânico Aqui tem também Macarrão orgânico Que vem Três pacotes de macarrão Vem desses três tipos aqui Olha Aqui tem o açúcar O açúcar também Da marca interior A açúcar E põe esse mix Aqui para a salada Aqui vem vários chips A gente vê esse rola aqui Qual que é o açúcar que vem Vem espinafre Vem várias coisas aqui nesse O açúcar e tudo mais Tem vários chips aqui Tem uma salada Não gosto disso aqui não Olha vocês mostram aqui O rosto Bem grande aqui Ah O rosto Bem grande aqui É uma cobertinha com carinho de bicho É branquinho É branquinho É branquinho É branquinho É branado Som